É, né, gente? Você pensa o quê? Amanda é uma verdadeira heroína. Dona de casa, quatro filhos, né, Amanda? Trabalha como doméstica. Casa, filhos, emprego, a vida é difícil. Ainda tem a vida de heroína, né? Nas horas vagas. Ah, nas horas vagas ainda você é uma heroína? É, tem uma transformaçãozinha, coisa de filme. Aqui vocês vão acompanhar a famosa Amanda... Cospobre. Cospobre. Aqui é cosplay de baixo custo. É baixo custo. Tem o cosplay que faz com tudo, muito caro, a gente transforma o que a gente tem. O seu maior sucesso, sem dúvida, é o Avatar. É o Avatar. Não, o Avatar, gente, chamou a nossa atenção, porque a gente chegou em Ourinhos e começou a procurar nas redes sociais e vimos o seu Avatar. Eu achei demais aquele vídeo. É, ele foi criado exatamente para fazer personagem vivo. Eu faço maquiagem artística já há alguns anos, mas eu nunca faço personagem. Eu crio personagens para outras pessoas executarem. Desta vez eu resolvi fazer, porque eu sou fã do filme e no dia da estreia dele eu fiz o Avatar. Aí eu andei por Ourinhos, eu fui no shopping, fiz a transição e deu muito bom. Agora nós vamos deixar você trabalhar um pouquinho. Quer ver sua transformação? Vamos transformar, vamos sim. Arrepia! Essa é a Amanda, a cospobre de Diorinhos. Agora sim, estamos com... Como que é mesmo? Neytiri. Neytiri. Isso. E essa aqui é tudo cospobre. Amanda cospobre. Não, não, me fala o que é de pobre aqui, que eu não entendi. Esse aqui é couro, não certo era para ser couro, mas não tem. Esse aqui são vários brincos. Ah, que você foi pendurando. Isso, fui pendurando os acessórios, trancinhas, cabelinho de 3 reais, xing-ling. Agora eu preciso falar para vocês, é importante. É um rabo. E ela tem uma cauda. Tem um vídeo dela que deu uma explosão, porque você ensinou a fazer a orelha, do Avatar. A orelha. Eu ensinei a fazer a orelha com plástico moldável. Ele é um plástico que ele faz dentadura, essas coisas. Porque essa dentadura também foi feita com esse plástico. Ele é moldável, ele vira tipo uma gelatina. Aí você molda o que você quer moldar e ele seca e fica assim. Eu acho que o mais caro foi a roupa que eu mandei fazer e os acessórios que são, eu sei que são pedras mesmo, né? Pedra não é plástico. De uma amiga minha que faz. Eu estou encantado. Parabéns pelo seu trabalho. E nós vamos colocar nas nossas redes sociais o antes e o depois. Dicas para se transformar num super-herói, de maneira fácil, barata, só não é rápido. É demorado, né? É demorado. Ah, é muita coisa, né? É muita coisa. Para essa produção toda. Não, valorize a maquiagem artística, gente. Porque, olha, pelo amor de Deus, dá trabalho, hein? Valorize mais o artista. Obrigado, viu? E eu que agradeço. Agora sim, estamos com, é, como que é mesmo? Amanda com os pobres. Mas e o personagem? É a... Você me fez esquecer.